Oi gente do canal Vida Civil Nordeste, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal espero que vocês gostem de este vídeo, acompanhem este vídeo até o fim gente, a gente vai falar um pouquinho aqui das criaçãozinhas, das patas, das galinhas que a gente tem pessoal, e aí a gente vai falar aí para alguns amigos que estão ouvindo o nosso canal assistindo o nosso canal, porque a gente tinha uma criaçãozinha de pata aqui e infelizmente esses patas morreram tudo a gente medicou, deu remédio, consultou no veterinário, não tem jeito gente, aí ficou só uma patinha de resto eu peço a alguns amigos, não sei muito longe, precisa ser esperto, que mora por aqui, que assiste o nosso canal que tem algum pato para fazer companhia sapata, que entre em contato comigo para a gente comprar sapata para que nós possamos reerguer o nosso criação de pato de novo, viu gente, pois é gente e também gente, aconteceu aqui um episódio com o pássaro né, que a gente vê os passarinhos né, aqui no nosso jardim, os pássaros comendo frutas né, e ele caiu dentro de uma caixa d'água e a gente, e o meu netinho salvou ele, encontrou ele né, salvou e a gente botou ali no local para ele se enxugar e ele já está preparado para voltar à floresta se a gente não chegar ao tempo, ele tinha que dar óbvio, vamos lá, viu pois é gente, está aqui o dono né, responsável dos patinhos né, que cria ele e da alimentação a ele, é o Joãozinho aí boa tarde Joãozinho boa tarde e aí quer mostrar os patinhos né, que estão aí é, no momento né, ocorreu um mal na criação de patos, aí perdemos muito espaço, tinha 22 filhotes infelizmente todos eles morreram, também morreram 3 patos adultos e foi uma perda muito grave e agora estamos reconstruindo de novo, aqui eu comprei um casal de patos e frangos machos e aí eu vou mostrar aqui, a capoteira aí para mostrar ó tá aí gente, está aqui a alimentação dele, está aqui os dois patinhos né, inclusive a pata está solta aí a gente está procurando um pato macho né, para que essa produção inicie de novo né Joãozinho tudo bem né, pronto né, aí gente como eu falei né, está aqui os dois minhas que estavam brincando ali pertinho daquela casa ali, nossa casa nós estamos construindo e encontraram um pássaro né afogando, safogando, não era Heitorzinho? aham ele estava safogando né dentro da caixa d'água caixa d'água cheia de água né aí meu filho tirou ele né tirei salvou ele e ele está ali, agora a gente vai até lá mostrar a caixa d'água e soltar ele soltar ele né, e a gente vai soltar ele na floresta tá aí gente, no momento né, que os dois eles, meu netinho e meu filho João estavam brincando né, aqui brincando de casinha tá aí, eles estavam brincando ali, fazendo um sugãozinho né, aí o João, o Heitor aí foi Heitor, você veio lavar as mãos aqui, foi? foi, aí quando a gente veio lavar as mãos aqui, ele estava se afogando ali aí você tirou ele, foi? foi tá certo pois é gente, aí ele já está salvo graças a Deus ele está ali botei ali no Uru para enxugar e ele está ali né para não fugir para não fugir, agora a gente vai soltar ele agora a tarde assim ó gente, aqui aqui no meu sítio, aqui no meu cercado eu gosto muito de preservar os animais os pássaros, inclusive muitos pássaros aqui tem várias qualidades de pássaros tem cibite tem Bente Vi tem Sabiá Sabiá Laranjeira né e tem Alma de Gato inclusive o pássaro que estava folgando aqui era uma alma de gato né que a gente conhece aqui pela alma de gato que é um pássarozinho meio rosa e tem Canara gente, pinta silva tinha muita pinta silva aqui mas ele está em extinção também viu e a gente vai mostrar tem Choró mas o Choró, inclusive o Choró é mais afastado de casa ele não gosta muito de estar perto de casa não estes outros pássaros que eu falei Sabiá é o Sonhaçu é um pássaro que ele gosta de se alimentar de fruta né tem muita fruta por aqui e eles vão é se alimentar pois é gente, muitas vezes os pássaros vão as pessoas dizem que os pássaros vão embora os pássaros morrem estão se acabando mas não é nada disso os pássaros não vão embora inclusive as pessoas que predam os pássaros os passarinhos matam tá aí antigamente aqui tinha bastante nambu gente, muito nambu mesmo hoje em dia a gente não vê mais porque as pessoas matam né os caçadores né aí dizem que elas foram embora não vão embora elas apenas elas são eliminadas né e aí como não tem como reproduzir e aumentar as nambu eu acho triste gente porque assim nós ainda conhecemos o nambu mas os nossos filhos nossos netos não conhecem mais porque as pessoas estão devastando demais perguntar aqui para o Joãozinho Joãozinho, você conhece o que é nambu? não conhece Heitor? não é isso hein nambu gente é um pássarozinho que ele não sobe em galho né só anda no chão se produz no chão põe no chão antigamente eu quando limpava minhas capeiras de roça tinha inclusive tinha muita nambu né ovo de nambu eu encontrava e hoje em dia a gente não encontra mais esse tipo de de coisas essas belezas naturais naturais aqui do nosso interior tá aí pessoal esse daqui é o pássaro conhecido como alma de gato tá vendo? tá aí a bichinha de gatação gata de salve é muito valente né e aí a gente vai soltar ela na floresta aí olha os olhos dela como é muito vermelho inclusive agora meio dia a outra tava chorando né gritando gritando por ela né é um casal de alma de gato que anda por aqui aí ela aqui tava presa porque ela tava é é se recuperando né agora a gente vai soltar na mata vai eu e o oitozinho e o joão vamos soltar ela bem ali tá aí pessoal o gato é esse daqui ó se quiser vamos lá tá bom olha aí como ela é valente olha olha as olhinhas tá aí gente nesse momento o joãozinho e mais oito vai soltar a alma de gato solta aí joãozinho pra que ela vai tá aí pessoal eu não vou embora olha aí voam as peninhas porque é assim mesmo né isso aí ó entrou na floresta aí eu não sei onde é que ela tá ali ó vai ela ó vai embora vai com Deus Deus quiser ela vai ter uma boa felicidade agora nessa caminhada dela pois é gente um forte abraço até outra oportunidade espero que você goste de viver tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí